Nossa emancipação Quando a fé ruge O meu coração dilata Quando a fé ruge O meu coração dilata É quando a fé ruge E o meu coração dilata É quando a fé ruge E o meu coração dilata É quando a fé ruge É quando a fé ruge E o meu coração dilata Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.